Hamburgueria Viking em São Paulo. Galera, finalmente fomos conhecer a Taverna Medieval, uma hamburgueria sensacional que fica ali na Vila Mariana. E como vocês estão ligados que a gente come bem pouco, né? Tivemos que pegar logo o barco Viking, que é pra poder caber esse banquete digno da realeza. Lá você pode bancar o Viking e pedir uma porção de costelinha e comer com a mão, ou pedir um prato mais sofisticado, como essa cebola recheada com pernil desfiado, que é uma maravilha. E mesmo sendo temático, eles não deixam nada a desejar como hamburgueria. São 13 opções de hambúrgueres. Então, com certeza, você vai achar o seu preferido aqui. Lá eles também têm várias opções de poções mágicas pra poder matar a sede. E ainda tem essa tábua de degustação de hidromel com 3 opções que vai do mais leve ao mais forte, perfeita pra você beber com seu amigo Viking e decidir qual vai ser o próximo feudo a ser invadido. Mas lembra de manter a educação pra não acabar perdendo a cabeça à toa. Lá o ambiente é todo temático, então tem várias armaduras, tem até passagem secreta, que você só descobre matando a charada. No porão fica a parte realmente da taverna, que é um ambiente bem escuro, perfeito pra ir à noite. E em cima fica um ambiente mais claro, perfeito pra você ir almoçar com a família. E é onde fica a mesa mais legal da casa, que é o barco Viking, perfeito pra você coroar sua princesa. Então já marca quem vai levar você nessa experiência fantástica no Taverna Medieval e segue descobrindo rolês pra mais dicas.